Pegamos um trânsito, rapaz! Chegamos aqui só depois de quase uma hora e meia de... Tava me sentindo em São Paulo, mas esse aqui é em Los Angeles, né? Ó, tem trânsito lá embaixo agora, aqui tá mais tranquilo. Pessoal, pessoal, deixa eu ir. Pessoal, pessoal, deixa eu ir. Como é que você vai? Como é o Rafael? Como é que você tem todos, ele tá aí, ó... Ele se indivinhou. Ó, olha o trânsito lá embaixo. A gente tá indo agora pro... A gente tá indo agora pro... Vá pra merda, vá! É isso aí, depois eu falo com vocês, tchau!